O que é o Tio Louco? O Tio Louco por ter feito vídeo falando sobre a gente e reconhecendo o nosso trabalho aqui dentro do Youtube Que já está há muito tempo aí E eu fiquei muito feliz que ele tenha feito isso Foi o que a gente alertou ele no passado que ia acontecer agora e está acontecendo Assim como aconteceu com o Matheus, com o Lucas, com o Leonardo E eu vi que ele também deu uma entrevista para o Lucas Fico muito feliz em saber disso aí, que isso aconteceu Porque isso precisa ser mostrado a todo mundo mesmo Como o próprio Lucas disse, não me importa, a gente não se importa aqui de Ai, pegou o vídeo lá do... um vídeo parecido com o nosso e fez Não, só que o que a gente pede é o reconhecimento, entendeu? Que nem foi aquilo lá Só que desmascarei que o Vox no Grau Todo mundo pode fazer e todo mundo vai fazer Porque eu falei que isso ia acontecer Eu falei que um dia vai acontecer Porque a gente conheceu que os Vox no Grau Quando eles tinham recém 9 mil inscritos 8, 9 mil inscritos Muito tempo atrás aí Então a gente, na verdade, começou a combater eles lá no Youtube Lá no Facebook Com postagem, postagem contra postagem É meio besta, né? Mas foi assim que começou lá Aí eu queria uma vez fazer um vídeo pro Facebook E não aceitava MKV, eu acho Não lembro muito bem lá qual formato que era Aí eu disse, ah, vou pra pro Youtube que se foda, né? Aí eu peguei e upei pro Youtube E criei lá A galera curtiu, pediu o vídeo, o vídeo, o vídeo, o vídeo lá E comecei a fazer e tal Fui com o narrador Não sei mais o que e pá Temos que tamo aí hoje Então, esse reconhecimento que o Tio Louco nos deu Fico muito feliz que isso tenha acontecido Porque tem muito canal que não nos conhece E, cara Eu peço desculpas também pelo vídeo que a gente fez lá Falando a respeito de ti Da tua vida lá, pessoal Só que a gente O que eu posso dizer assim Não mentiu A gente não mentiu Não manipulou nada A gente apenas pegou o que tinha Eu sei muito bem que tu também disse isso no teu vídeo Então, é exatamente isso A gente passou aquilo que a gente queria passar A gente tava com um puto de raiva mesmo Porque a gente ia ver o tomado strike do Tio E a gente já tinha uma noção E já basicamente quase sabia Que tu tinha instruído ele lá naquela época Porque foi logo depois Que vocês começaram a falar Que a gente tomou o strike Então, a gente ligou os pontos Mas, agora foi Já passou os strikes Temos de boa aí Só que Eu não quero nenhum tipo de Vamos dizer assim Parceria Que a galera tá falando Que a gente vai ser parceiro E não sei o que Não tem nada disso Cada um no seu canto aí Faz o conteúdo que quiser E, pô Explicando a galera Sobre o nosso canal aí Nosso canal, galera É o seguinte A gente fala palavrão sim, tá Tio Loco até falou Que talvez a gente ficaria bravo Por ele dizer que Talvez ele tenha tido mais credibilidade Por ele ter uma outra postura no YouTube Pode ser ou não pode Porque o que mais pode O mais provável aí É que o teu canal É bem maior que o nosso, né Então, o teu O teu engajamento aí no YouTube É maior E o teu tem um nome maior que o nosso Tá muito mais tempo no YouTube Todo mundo conhece o Tio Loco, né Todo mundo não Mas quase todo mundo Então, foi nisso aí Que ajudou aí Na galera Para ver a Xbox Mil Grau E eu fico Eu dou graças a Deus Que isso aconteceu Porque agora Tá todo mundo vendo O que esse mentiroso Tá fazendo Esse cara é uma praga Na comunidade É um câncer Nunca cansei de falar Que é um câncer É um câncer Tá Bom Galera É isso aí Tem vídeo aí Que da Xbox Mil Grau Que foi que ele já Tiff já tirou do ar Só que tá no nosso canal Então Sobre a questão aí Do palavrão Que o Tio Loco falou É Todo mundo A gente tem 9 mil inscritos já Quase Não sei quanto é que tá aí Porque a gente tá ganhando Em torno de 50 a 100 inscritos por dia Tá Sempre foi um estouro o canal Sempre teve muita visualização Muito, muito, muita visualização A galera sempre comentando E O aviso é que tem palavrão A gente não recomenda Pra menores de 18 Então a galera que tá vindo agora Comentar assim Ai Parabéns pelo canal Essa postura é mais crítica Eu prefiro O palavrão eu não gosto Não sei o que Mas De vez em quando é bom Só que assim A gente sempre foi assim Não é sempre que a gente Essa postura agressiva aí Assim Os porra louca Que tão sempre falando palavrão Isso aí foi o Tiff Que inventou E começou a espalhar Ele inventou que eu ameacei ele Entendeu Ele inventou que eu ameacei A família A mãe A namorada Isso é tudo mentira Eu já falei sobre isso aí Tudo mentira Ele não tem argumento Ele inventa Sobre a pessoa Pra poder Usar aquilo como escudo Ele cria uma mentira Que de tanto que ele acredita É uma história Uma verdade pra ele Entendeu Então é isso aí galera O vídeo A gente sempre vai falar palavrão Sempre Porque senão eu vou estar mentindo Sobre quem a gente é Se eu falar que eu não falo palavrão É mentira E como é que eu vou cobrar De uma outra pessoa a verdade Sendo que eu tô mentindo pra mim mesmo Então Palavrão vai sempre ter Tá E o aviso tá no vídeo O vídeo que contém palavrão Tem um aviso O vídeo que não contém palavrão Não tem um aviso Então É isso aí Quem não quer ver o vídeo com palavrão Não assiste Entendeu E eu prefiro Ser assim Porque a galera que vai se inscrever Vai ver o nosso conteúdo E vai saber que é assim E vai se inscrever Eu não preciso ter que me modelar Por inscrito Por inscrito Não A galera vai saber A mudança do canal O canal vai mudando A galera vai estar acompanhando E vai ser sempre aquele ciclo Que a galera curte Então Eu acho que é isso Tá Nosso canal tá crescendo Já estamos chegando A 9 mil Tem semanas Que é quase Tipo Mil inscritos A cada duas semanas Um absurdo Tô muito feliz Que a galera esteja Curtindo nossos vídeos A gente sabe que a gente tá no caminho certo Aqui Do canal E Cara Não tenho o que falar O próximo vídeo É uma bomba positiva Pro nosso canal aqui Que a galera vai ficar assim Então É isso aí galera Um forte abraço a todos Te louco Valeu aí Pelo teu vídeo Fico feliz Tá Fico feliz mesmo E Cara Não tenho o que falar Tá Show de bola Não tem mesmo o que eu falar aqui Entendeu E Eu acho que é isso Que eu lembro em mente Que eu tenho pra falar Então é isso aí galera Valeu Falou É nóis I Your deer Is getting away Yes sir